Depois de já ter acontecido na Europa e em África, pode haver agora também na América do Sul um treinador português a vencer a principal prova de clubes. Adeptos e equipa do Flamengo chegaram esta quarta-feira à noite a Lima, no Peru, para aquele que pode vir a ser um dos jogos mais importantes da carreira de Jorge Jesus. É o ambiente de um clube que é o maior do mundo. O que é que diz para Portugal? Os portugueses espero que estejam todos com o Flamengo. Tem pouco a fazer agora, é ir para o jogo no sábado e ver o que está aguardado para a gente. Eu estou muito feliz, o Jorge está muito feliz, o Jorge está muito confiante, está todos nós muito confiantes com este jogo. Confiança que se explica desde logo, pelo facto de o Flamengo estar pela segunda vez na final da Libertadores, 38 anos depois de ter conquistado o troféu em 1981. No Campeonato Brasileiro, o título está perto e a renovação com o treinador português começa por isso a ser abordada. A hora que a gente entender que tem que conversar, a gente vai conversar. A minha relação com o Jorge é maravilhosa e a gente não vai ter nenhum tipo de problema para conversar disso. Na capital peruana está já também o River Plate, atual campeão da Libertadores, que vai disputar a sétima final à procura do quinto troféu. O jogo entre a equipa argentina e o Flamengo este sábado às 8 da noite.